Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer o que eu comprei do meu material escolar Mas antes que vocês falem Ah, por que você comprou em outubro e não em dezembro e janeiro? Por que? Os preços estão muuuito altos E eu não comprei tudo ainda, tá? Eu comprei algumas coisas, algumas coisas eu ganhei de bateria escolar Então eu vou reaproveitar, né? Porque muitas coisas é nova aqui, tava na embalagem Então eu não vou desperdiçar E algumas coisas é muito bonita, então eu não vou desperdiçar Então a primeira coisa é que eu vou mostrar dentro desse saquinho Eu tô guardando essas coisas, ó Eu tô guardando Aí, dentro desse saquinho Tem essa agenda de post-it Que é da marca Musticosca Musticosca Que ele tem várias... Facebook, Instagram, eu que pintei, tá? Porque tava muito sem graça E aqui tem algumas cores de post-it Aqui tem essa caneta Deixa eu mostrar pra vocês Que ela é caneta mini Caneta mini Ó, ela é bem pequena mesmo, ó Na palma da minha mão, ó Bem pequenininha Parece aquele slap quando fica pequeno Pra você escrever assim Então, ó, essa caneta é... Essa caneta é mini caneta E ela é... Tipo, só porque a caneta é preta É porque a tinta é preta Não, gente, engana também Além de ser pequena, ela engana Não é preta Tá vendo? Peraí Ó, deixa eu mostrar pra vocês Que não é preta Deixa eu pegar uma folha aqui Ó Aqui nessa folhinha, ó Tá vendo? Ó É azul É azul Ih Para terminar Olha Ele é assim por dentro Tem esse relágio Que eu vou colocar a caneta Abrindo ele Ele tem Essa parte de post-it E essa daqui Tem a cor azul Rosa Amarelo Voltei, gente Como eu tava falando Aqui tem a cor azul Rosa Amarelo Laranja E verde E aqui tem o maiozinho Que é amarelo Abrindo ele Desse lado aqui Tem um Beige E desse lado aqui Tem uma agenda No final Eu quis fazer o meu nome Mas pra ela não ficar Sem graça Eu enfeitei Eu fiz o meu nome E enfeitei Com uma borboleta Que eu aprendi Com a minha amiga Tá? E Ele é belo Assim Sem graça mesmo Mas quando eu for ficando Velho E se tiver ainda Post-it Eu Encapo E posso fazer Encapar com EVA Com cartolina E fazer um unicórnio Fazer várias coisas Muito importante É E essa caneta aqui Que eu já tinha falado Ganhei Amanhã eu ganhei Gente Eu ganhei Esses dois lápis Junto com aquela agenda Eu ganhei esses dois lápis Super lindo Ó Ainda tá sem ponta Tem que apontar primeiro E aqui em cima Tem uma borracha É da cor Laranja Laranja florescente Com bolinha amarela E rosa Com bolinhas vermelhas Aqui ó Eu tinha um desse Que foi esse ano Só que já sumiu Tinha Tava aqui ó Daqui pra baixo Daqui pra cá E sumiu Ó Ele pegou Alguma coisa assim A ponta dele Era ótima Ele não é da Faber-Castell Tá Eu nem sei de que marca Ele é Mas ele é muito bom E além de ser bonito Né E esse daqui Eu comprei Comprei esse lápis Da Faber-Castell Normal Preto E a ponta dele Tá meio amarela No vídeo Né Parece Mas ele tem Essa ponta aqui ó Eu amo Lápis da Faber-Castell Porque a ponta dele É muito boa Comprei Essa caneta Que ele É da ponta Meio fina Média Não é ponta Nem fina Nem coisa Ela é ponta média Acho que não vai focar Mas ela é uma ponta Bem boa E aqui Quando você pegar Tem esses negócios Que para não fazer calo Na sua mão E eu amei Porque além de ser preta Ela tem esse negócio De ponta fina Que eu amo Caneta de ponta fina Então ela Ela é da marca Pilote Comprei Essa caneta Normal Da Bic Que é essa daqui Amarela Por dentro Eu gosto mais dessa Do que daquela Transparente Eu prefiro Essa amarela Que eu acho Que é mais bonita E abrindo A tampa dela É transparente Eu gosto mais dessa daqui Que tem a tampa Transparente A outra É transparente Por dentro E a tampa É azul Mas eu prefiro Assim Ó Aí aqui Ela é assim Aqui em cima É assim E a ponta dela É meio fina Essa daqui É mais fina Do que a outra Por isso que eu gosto Dessa daqui também Um pouquinho fina Ela não é tão fina Comprei Essa é a caneta Da Bic Azul mesmo Que não tinha Mesmo com as cores Você tinha verde e azul E eu preferi azul Do que verde E ela tem das cores É da Bic Tá, ó Bic Bem pequenininha Não sei se vocês vão ver Mas tudo bem Tem da cor Azul Verde Preta E vermelha Quatro É Quatro cores em um Isso Quatro em um E ela tem Ela é bem boa Quando você abaixa aqui Pra você desabaixar Só você Tá vendo aqui Abaixou azul Cadê Ó Abaixou azul Aí pra você Desabaixar É só você Abaixar um pouco essa Ó Eu faço assim, ó Pra desabaixar Porque tem gente Que abaixa essa Mas eu não Eu aperto assim Pra desabaixar Aí é bem legal E também Comprei Esse é Marca-teço Amarelo Que ele é Leão Florescente Deixa eu pegar Uma parte aqui Da agenda Pra mostrar Pra vocês Essa parte mesmo Que tá riscada Ó Ó Peraí Tá vendo Ó Peraí Deixa eu pegar Desse lado aqui Ele é florescente Gente Olha que lindo Ele é florescente Olha É um Florescente Parece que brilha No escuro Ele é Ele é tão florescente Que ele pede até pra verde Tão florescente Que é E ele é Bem gordão E vai dar por Ano inteiro Vou Vou levar Esse carimbo De patina Que eu ganhei Biquíni De ovo E você Coloca no anel Mas eu não Não gosto De colocar esse anel Porque Meu dedo É gordo Então ele só fica Até aqui Ó Tá vendo Então Pra o carimbo É ruim Eu tiro E é só segurar Eu seguro assim Ó E carimbo Ele aqui Quando eu ganhei Eu pensei que era O urso Mas não é o urso É a patinha dele Deixa eu limpar Pra vocês É a patinha dele Pra deixar mais escuro É só você deixar Uns minutinhos E pronto Aí fica mais Escuro Pra vocês verem Vamos ficar Né Eu já tô terminando Gente Comprei Esses Quatro potes De brinca Esses Quatro potes De brinca Da cor Vermelha Dourado Verde E prata Eu tenho Esses Esses adesivos Aqui Do Miquem Que eu faço Coleção de adesivos Se vocês ainda não viram Minha coleção de adesivos Tá no card Eu vou toda a minha coleção Aumentar Porque já tá aumentando Né Então quando a minha coleção Aumentar Eu mostro Mais pra vocês Aqui ó Ela é repetida Mas eu adoro Né Com coleção Então não tem problema Tenho essa Essa daqui é duas repetidas Mas tem umas Diferente Também Também é do Miquem E tem essa Do Ursula Tem o Escreveiro Eu vou colocar Na minha bolsa Que eu vou comprar Eu vou comprar A bolsa Da Kiprin Gente Eu não tô me Enchando Tá Eu vou comprar A bolsa Da Kiprin Mas tem uma Condição Eu não vou Comprar mais Bolsa Eu vou comprar Só da Kiprin Porque eu já tô terminando O ano O ano que vem Eu vou pôr o oitavo Da Kiprin Dura quatro anos Então Vou pôr o oitavo Oitavo Nono Primeiro colegial Segundo colegial E Aí tem o terceiro Colegial E a faculdade Então eu compro Uma bolsa baratinha Mesmo Compro uma Bem baratinha De 50 reais Mesmo Só pra Terceiro colegial E a faculdade Ou se não Eu uso essa daqui Que eu tenho Tem essa daqui Que é Torre Paris Que eu vou colocar Na minha bolsa E tem esse Álcool em gel Que é quando eu estourar As canetinhas E olha Que eu estouro Né Canetinha Que são os aspectos Aí você vai lá E Passar na sua mão Vai passar agora Nossa Queria que vocês sentissem Gente É muito cheiroso Muito, 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 muito Muito E ele é Álcool em gel Muito Ele é de flor Ele é muito cheiroso Ele é de álcool Muito bom E eu acho que é só isso Gente Por enquanto só Mas quando eu comprar Mais coisas No janeiro Eu faço Completo Meu material escolar De 2017 Então Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal E ative o sininho Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau